Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o dia Z vem aí. É, o Z-Day. Foi anunciado pela Rússia e vem aí. Devemos nos preocupar, sim, e muito. Antes, quero passar aqui uma informação que eu vi ontem no YouTube, num podcast de Gerland Nixon, onde estava o ex-fusileiro naval dos Estados Unidos e inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, que não é qualquer um. É um ex-inspetor de armas da ONU e ex-fusileiro naval com bastante influência sobre a tropa. Ele disse nesse podcast, ou melhor, ele nesse podcast pediu a prisão e o processo criminal de Vitória Nulam e Joe Biden por planejarem a conspiração para destruir os oleodutos Nord Stream. Neste ato terrorista, disse ele, o Pentágono, a CIA e a Marinha dos Estados Unidos e também o Departamento de Estado realizaram não só um ato de guerra contra a Rússia, mas, segundo Ritter, contra a Alemanha também. Daí porque ele pede a prisão de Nulam e Biden. A Alemanha, não é preciso lembrar, é um parceiro da OTAN. E isso, diz ele, nos faz pensar se a Alemanha declarará uma violação do artigo 5º. E deve fazê-lo, segundo Ritter, que exigirá que outros países da OTAN expulsem ou ataquem os Estados Unidos por seu ato de guerra contra a Alemanha. Bem, para muitos parecerá risível, claro, mas há um fato aqui a ser considerado. A Alemanha saiu muito prejudicada do ataque de Biden ao oleoduto Nord Stream, que leva óleo e gás diretamente para a Alemanha. Bem, o inverno parece não foi tão rigoroso e não pegou a Alemanha tão desprevenida ou despreparada para enfrentá-lo. Houve, sim, uma ação muito grande para repor os estoques, ou pelo menos permitir que a Alemanha tivesse estoques de gás suficiente para atravessar o inverno. Então, a falta do Nord Stream, ou a inoperância dos Nord Stream, não afetou tanto a Alemanha, mas poderia tê-lo feito. Daí porque Ritter diz que foi um ataque, um ato de guerra, também contra a Alemanha. É claro que esse podcast não repercutirá na mídia internacional, mas isso mostra uma grande insatisfação de uma boa parte da tropa, apesar do Pentágono ser completamente pró-Fórum Econômico Mundial, pró-Globalismo, pró-Biden, etc. Todo mundo sabe disso, mas parece que há, sim, um descontentamento de oficiais importantes norte-americanos em relação à política Biden, por assim dizer. Bem, por falar em Rússia e Alemanha, vem aí, como disse, o ZD. Hoje, quem comenta esse assunto é, ninguém mais, ninguém menos, o que Mike Adams, do Natural News. Ele diz o seguinte, todos os sinais apontam para uma ofensiva russa contra a Ucrânia nos próximos 20 dias. Fará um ano esse mês, no dia 24, um ano da invasão russa à Ucrânia. Porém, diz Adams, essa ofensiva será muito maior em tamanho e equipamento em comparação com a ofensiva de fevereiro do ano passado. Ela se moverá de forma mais lenta e metódica agora, evitando táticas de Blitzkrieg. Desta vez, diz ele, a ofensiva será orientada por outra doutrina militar, visando ataques lentos, constantes e implacáveis, ou seja, ganhando terreno lentamente. Esta ofensiva, diz Adams, está sendo chamada de ZD, e envolverá mais de 700 aeronaves, 1.800 tanques russos e 500 mil soldados, todos projetados para derrubar o regime de Zelensky, que funcionou, segundo o Kremlin, como um proxy para as tentativas da OTAN de eliminar a Rússia do mapa. É importante ressaltar, diz Mike Adams, que a recente revelação de que os oleodutos Nord Stream foram explodidos pelos Estados Unidos trabalhando com a Noruega, a Rússia está atualmente atualizando suas regras de retaliação para permitir um primeiro ataque preventivo, prestem atenção, usando armas nucleares, para impedir que a OTAN ameace ainda mais a existência da Rússia. Sim, disse Adams, a Rússia está prestes a lançar uma grande ofensiva contra a Ucrânia e também potencialmente um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos e alvos da OTAN em toda a Europa. Imaginem grandes cidades europeias sendo atacadas por projéteis com vivas nucleares. É uma possibilidade, já que a Rússia tem dito reiteradamente que vê a sua integridade e a sua existência serem ameaçadas. Bem, as coisas estão evoluindo para isso, já que o Nord Stream 2, parece, foi sim destruído por ordem direta de Biden, que teria, inclusive, assistido a colocação dos explosivos C-4 nas tubulações nele e Washington, assistindo os mergulhadores de grandes profundidades, colocando lá os explosivos. É claro que isso tem provocado a Rússia num momento em que as tensões já estavam no máximo. A caldeira, claro, está próxima de explodir. Não bastasse isso, uma notícia interessante, para dizer o mínimo, publicada no Washington Post no sábado, dizia o seguinte, prestem atenção, O Pentágono está instando o Congresso norte-americano a retomar o financiamento de dois programas ultra-secretos na Ucrânia, suspensos antes da invasão russa no ano passado, segundo autoridades americanas atuais e anteriores. Segundo o Post, se aprovado, o movimento permitiria que as tropas de operações especiais americanas empregassem agentes ucranianos para observar nos movimentos russos e combater a desinformação, claro. Dois fatos chamam a atenção aqui. O Washington Post é grande mídia, e, portanto, está falando algo com embasamento. Certamente, as fontes do Washington Post não podem ser equiparadas às fontes de um sitezinho qualquer. É gente lá de dentro do Pentágono dizendo para o Washington Post que, aí vem o segundo ponto interessante da história, os Estados Unidos devem retomar as operações ultra-secretas que realizavam na Ucrânia antes da invasão da Rússia. Opa! Todos os sinais, claro, devem ter acendido lá no Kremlin. Quer dizer, isso é uma retórica, mas o fato é que o Kremlin, sim, sabia e agora parece ter comprovação pela própria grande mídia norte-americana que havia uma grande operação realizada, uma operação ultra-secreta, realizada na Ucrânia por militares importantes norte-americanos ou, então, por agentes da CIA, como eu venho falando nesse canal. O que estavam fazendo lá os militares norte-americanos numa operação ultra-secreta? Bem, em relação ao que o Washington Post revelou, a escritora Kathleen Johnston disse o seguinte, escreveu o seguinte, fez o seguinte comentário. Um artigo do Post intitulado Pentágono procura reiniciar programas ultra-secretos na Ucrânia contém algumas informações interessantes sobre o que as forças de operações especiais dos Estados Unidos faziam na Ucrânia antes da invasão russa no ano passado e o que estão programando fazer agora ou no futuro. Mais adiante, ela comenta o artigo, o Washington Post diz, aprendemos os detalhes do que eram esses dois programas ultra-secretos. Um deles envolvia o comando dos Estados Unidos enviando agentes ucranianos em missão de reconhecimento clandestino no leste da Ucrânia para coletar informações sobre a Rússia. E a outra, e outra descoberta, é que a administração secreta de propaganda online estava sendo acionada ali na fronteira, ou seja, já entrando dentro da Rússia. Agentes muito bem preparados para a propaganda anti-Rússia, ou seja, agentes fomentando uma discórdia para ser meio brando aqui contra o regime de Vladimir Putin. Eu coloco o regime aqui entre aspas, claro. Porque afinal, Putin está no poder legitimamente. Mas o fato é esse. A CIA estava criando um ambiente propício para uma revolta popular dentro da Rússia. É, preciso perguntar, será que a Rússia, ou melhor, será que Putin estava satisfeito sabendo de tudo que sabia desde 2014? Porque é preciso lembrar que o antigo governo ucraniano, antes de Zelensky, foi derrubado exatamente por esse tipo de propaganda, uma propaganda contra governo, que começa nas universidades e acaba se espalhando pelas ruas até derrubar o mandatário. Era exatamente isso, então, que a CIA, deixa entender o Washington Post, tinha programado dentro do território russo. Já que a Rússia tem, sim, ou pelo menos tinha, um líder anti-Vladimir Putin, ou seja, Navalny, era muito fácil, então, fortalecer este grupo com uma propaganda anti-Rússia. Bem, isso é interferir diretamente na soberania de um país, não é mesmo? Bem, é claro que isso, sempre, é bom dizer, não justifica uma invasão. Mas o fato é que a Rússia sabia exatamente com quem estava lidando, não era exatamente contra a Ucrânia, e sim contra os Estados Unidos, a CIA, a OTAN, etc. e tal, que queriam ver a Rússia desmantelada e fatiada, suas riquezas fatiadas entre grandes empresas norte-americanas e europeias. Bem, aí é preciso perguntar, o que vem agora? Agora existem mais subsídios, por assim dizer, para novas ofensivas russas, como, por exemplo, sabendo que teve o seu óleo duto destruído por ordem de Biden, sabendo, por exemplo, que a CIA quer retomar as suas operações secretas dentro da Ucrânia, tudo isso evidentemente fará com que a Rússia escale ainda mais a sua ofensiva, por assim dizer, não só em relação à Ucrânia, mas aí justifica-se a previsão de Mike Adams, também contra a Europa, contra grandes cidades europeias. Outra notícia importante de hoje são os OVNIs. Claro, não poderia deixar de falar sobre isso, porque, aliás, está todo mundo falando sobre isso. Mas, mais especialmente, quem está falando sobre isso é o Departamento de Aviação Norte-Americana. O governo norte-americano e a grande mídia estão dando muito destaque à questão dos OVNIs. E hoje, o Hal Turner Radio Show divulgou que o NORAD está programando uma série de exercícios militares sobre a capital dos Estados Unidos amanhã, terça-feira, para combater os OVNIs. É, diz o Hal Turner o seguinte, O anúncio ocorreu depois de que um quarto objeto não identificado foi abatido sobre a América do Norte. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, conduzirá um exercício de defesa aérea na terça-feira, dia 14, amanhã, entre meia-noite e 2h30, segundo autoridades na área de Washington, D.C. Autoridades disseram que alguns voos poderão ocorrer a 2.500 pés, tornando-os visíveis do solo e se o tempo não colaborar, se o tempo interferir nas operações, as operações começarão no dia seguinte, no mesmo horário, ou então quando o tempo colaborar. É, bem, aí temos que imaginar que os OVNIs ficarão lá de boa esperando o tempo colaborar para os exercícios da aviação americana. A agência disse que realizará exercícios de rotina que incluem uma variedade de cenários, seja um sequestro, resposta a aeronaves desconhecidas, ou violações e restrições do espaço aéreo, e que todos os exercícios serão controlados e planejados. Bem, aqui Hal Turner faz uma observação. Ele diz, não me lembro deles terem anunciado esses exercícios na Casa Branca antes ou em algum outro momento da história. Estou achando tudo isso muito estranho. Bem, não é só Turner quem está achando isso estranho. Muita gente está dizendo, cortina de fumaça, estão escondendo alguma coisa muito mais séria. Eu, de minha parte, lembro o seguinte, em 2020 começou, então, um negócio chamado PAND, todo mundo sabe o que é, que deu controles absolutos a governos, botou o mundo de ponta cabeça, praticamente destruiu as economias do Ocidente, boa parte do Oriente, e vamos para a frente. também impôs a aplicação, digamos assim, de alguns elementos experimentais em relação à saúde, enfim, todo mundo já mais ou menos entende. Eu sei que o mundo mudou muito de 2020 para cá. O ano passado, 2022, foi marcado pela invasão da Rússia à Ucrânia, que criou esse Estado beligerante que chamamos hoje de Sinais da Terceira Guerra Mundial, para ser brando. Quem sabe agora, em 2023, surja algo completamente novo, mas dentro desta linha de colocar tudo de ponta para, de cabeça para baixo, não é mesmo? Já imaginaram uma guerra contra ETs? Daqui a pouco os Estados Unidos derrubam uma aeronave e mostram lá um monte de cadáveres, de ETs, e aí, bem, aí será preciso uma união global, um governo mundial, para nos defender desse terrível ataque. Eu estou delirando? Estou maluco? Bem, se alguém falasse em 2019 que o mundo mudaria completamente em 2020, também seria considerado meio o Lelé da Cuca, não é mesmo? Não podemos duvidar de mais nada. Em algum momento, o Fórum Econômico Mundial será chamado para comandar a economia global. Quem sabe, o Vaticano será chamado para comandar a religião global. E quem sabe, o Washington ou a ONU, que fica ali pertinho, seja chamada para governar o mundo, no momento em que estamos em guerra contra outras formas de vida. Em relação aos ETs, bem, hoje é possível colocar uma máscara perfeitamente adaptável de um ET uma pessoa, digamos assim, de altura não muito favorecida, né? Pois é. Bem, parece que são delírios, mas vejam que interessante. Uma matéria publicada hoje no... Uma matéria assinada hoje por Mike Snyder do Economic Collapse Blog diz o seguinte A América vem lidando com essas aparições de OVNIs há muitos e muitos anos. Ele faz aqui uma relação de notícias, uma longa relação de notícias de superavistamentos de OVNIs nos Estados Unidos que não repercutiram em momento nenhum. As informações ficaram restritas aos estudiosos de OVNIs, abduções e tudo mais, mas nunca foi tratada com seriedade, por assim dizer, pela grande mídia. E ele pergunta, mas por que agora? Por que só agora? Entre os seus comentários, ele diz o seguinte A única razão pela qual a maioria das pessoas está enlouquecendo com essa história de OVNIs é porque a grande mídia está enlouquecendo com essa história de OVNIs. Se a grande mídia estivesse ignorando essa história, as pessoas também estariam ignorando essa história. Fomos treinados para acreditar que uma história é importante apenas quando a grande mídia nos diz que é importante. Se milhões de americanos querem ficar entusiasmados com alguns balões, tudo bem, diz ele, diz Mike Snyder. Eu, no entanto, não me emocionarei com isso. Na verdade, o que acontece é que hordas de aeronaves não identificadas, altamente sofisticadas, sobrevoam o território norte-americano há décadas. e aí, então, ele faz essa relação. Bem, eu fiz questão de trazer esse comentário, essa observação de Mike Snyder, porque muita gente já está se dando conta que tem algo meio fantasioso nessa história. Não que não existam objetos voadores não identificados com muita comprovação e documentação, isso é uma coisa, porém, outra, é que pode estar, sim, existindo aí uma forte manipulação de uma guerra dos mundos, porque a tecnologia dos drones, por exemplo, evoluiu bastante. E hoje, poderia, por exemplo, podem ser abatidos aí drones ou balões com aparências de discos voadores, isso é uma possibilidade. Então, muita gente já está alertando para isso. Cuidado, porque pode estar sendo tramado aí um novo grande teatro, um novo grande espetáculo, para levar a maioria a acreditar que, sim, estamos numa guerra dos mundos. Então, é isso, meus amigos, o que nos resta agora é aguardar o que vem por aí. O que vem por aí pode ser uma super operação militar russa que pode envolver toda a Europa, denominada Diazê, e uma grande, tamanho família, fake ovni. Tudo isso em perspectiva. Que Deus tenha piedade de nós, porque 2023, meus amigos, fará com que 2020, 2021, 2022, ao que tudo indica, pareçam brincadeira de criança no parquinho da escola. Até amanhã, se Deus quiser.